Falar em grapa é pensar em paixão, trabalho e dedicação pelo que se faz. É um time extremamente dedicado por entregar uvas de excelência para todo mundo. As cultivares Arram são cultivares de enorme potencial produtivo, sabores fantásticos. Cultivares que nos proporcionam resultados que fazem com que atinja a prosperidade do produtor. Ah, variedades que despertam a paixão em produzir uva. Porque elas unem três características muito importantes para o mercado de uvas brasileiro. A primeira característica é que elas têm uma resistência às intempéries climáticas. A segunda característica é que as variedades Arra têm um sabor marcante, que conquista os paladares mais exigentes. E a terceira, e não menos importante, é a aparência, o formato das vagas, a coloração, o brilho intenso das variedades. Isso chama muita atenção dos consumidores e se tornam bem atrativas. Arra dá ao produtor o poder de produzir uva de qualidade durante todo o ano. Por que Arra? Pela qualidade, o potencial e a assistência técnica do grupo Grappa. Vimos que eles não param e estão em constante e insaciável busca por novas tecnologias e variedades. Que realmente testam, avaliam o comportamento da variedade. Que realmente fazem umas escolhas das variedades ótimas para as condições que a gente até aqui não vale. São variedades altamente produtivas, com fertilidade, com brix alto. São variedades belíssimas, né? E são produtivas, são variedades que produzem o ano inteiro. Arra porque é uma variedade que a gente vem hoje produzindo ela o ano inteiro. Ela tem uma continuidade todos os meses do ano. Ela agrada muito aos nossos clientes devido ao formato, à crocância, à textura, ao sabor. Quando você consegue fazer o equilíbrio brix-acidez. Então é uma variedade que já está bem consolidada no mercado. Pelo seu alto potencial produtivo, fertilidade, bom manejo e tolerância à chuva. O que nos garante ter a condição de fazer duas safras e acessar o mercado todos os meses do ano. Nós colhemos Arra 15 de janeiro a dezembro. E assim podemos atender todos os mercados que nós vendemos. Arra 15 tem revolucionado a GVS desde 10 anos atrás. Foi a melhor decisão que nós tomamos nos últimos anos. Planto Arra porque são variedades produtivas, resistentes e amiga do produtor. Resistência à chuva, produtividade, uma variedade amiga, amigável, com redução de custo. É realmente a variedade que o Vale do São Francisco precisava. Alta fertilidade de gema que nos proporciona duas safras ao ano. Resistência à chuva, alto brics, boa crocância de baga. E logo a Arra 15 apresentou um maior diferencial de competitividade em relação a outras variedades. Ela nos deu uma condição de evolução e revolução. Então por isso que escolhemos Arra 15. Que nos permitiu ter oferta de uva durante todo o ano. Isso faz com que sempre tenhamos a opção Brasil de exportação com os outros importadores. O principal ponto que eu diria é resistência. O sabor da fruta grafa e a constante busca por novas variedades, novos sabores. Buscando a tendência de novos mercados. E foi encontrada na Arra 15 essa variedade com duas safras ao ano. Resistente à chuva, alta fertilidade, com boa aceitação no mercado. Então é uma variedade que veio para ficar, fortaleceu o Vale, fortaleceu seus produtores. Ela é uma variedade muito fértil, uma variedade muito produtiva. E com uma boa tolerância à chuva. E estamos exatamente num dia que acabou de chover 92 milímetros. Se fosse outras variedades, eu estaria muito mais preocupada. O fato de não rachar, isso dá uma segurança muito grande. Então esse é um dos principais motivos pelo qual nós plantamos Arra 15. E a capacidade de recuperação que ele tem, dos danos sofridos. Então é uma planta que tem uma capacidade muito grande de regeneração. É uma variedade muito aceita no mercado interno. E estrategicamente ela é muito importante para nós. Escolhemos a Arra 15 devido aos seus tratos culturais, a sua produtividade e aceitação no mercado. E também sobre a sua resistência à chuva. Foi uma grande prova que acabamos de passar por ela. E a Arra foi aprovada. Yes! Se eu tivesse que resumir Arra em uma palavra, essa palavra seria incomparável. Competência Família Confiança Segurança Qualidade Sabor Resiliência Satisfação Qualidade Sucesso Evolução Promissora